Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Neste vídeo aqui, estarei comentando com vocês um pouquinho sobre alteração de dados na Carteira Nacional de Habilitação, no que diz respeito à inclusão da atividade remunerada, ok? Então, caso você seja novo aqui em nosso canal, te convido a se inscrever aqui, pois os inscritos do nosso canal são uns dos primeiros a saberem quando vai ocorrer alguma alteração na legislação de trânsito, além de receberem conteúdos exclusivos sobre trânsito e transporte. Tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Aqui nós temos conteúdos que ajudam o pessoal que é habilitado e conteúdos que ajudam o pessoal que ainda não é habilitado, ok? Então, pessoal, separei aqui 3D Trans para apresentar aqui para vocês um pouquinho sobre essa alteração de dados, incluir a atividade remunerada na sua habilitação. Então, primeiramente, aqui no DETRAN de Minas Gerais, os links estarão na descrição para vocês. Olha só. Descrição. O condutor que deseja incluir atividade remunerada na Carteira Nacional de Habilitação, CNH, ou Permissão para Dirigir, PPD, deverá fazer o exame psicológico. Não é necessário comparecer ao DETRAN ou SIRETRAN. Os documentos deverão ser apresentados na clínica no dia do exame. Então, nessa primeira página que estamos, aqui no DETRAN de Minas Gerais, existe aqui um formulário eletrônico que você pode preencher para dar seguimento no processo de inclusão desta atividade remunerada. Aqui tem um passo a passo rápido, falando sobre como você deve preencher o formulário. Olha só. Um, preenche o formulário eletrônico abaixo, clique em Avançar, escolha a data e hora do exame psicológico. Então, quando você vai inserir uma atividade remunerada, ou melhor, você vai inserir a atividade remunerada na sua CNH, você terá que fazer este exame psicológico. E sempre quando você for renovar a sua carteira, caso você deseje manter a atividade remunerada, você também terá que fazer este exame psicológico. Olha só. O documento de arrecadação estatual, DAE, será emitido com os dados da clínica. Anote-os e imprima o DAE. Caso o DAE seja extraviado, e o interessado não tenha anotado os dados da clínica, será necessário entrar em contato com a Delegacia de Trânsito de seu município. Efetue o pagamento do DAE na rede bancária credenciada. Compareça na clínica indicada para a realização do exame psicológico. A taxa para a realização do exame deve ser paga em dinheiro na clínica, no dia agendado para o exame. Então, aqui fala também sobre a entrega da CNH. Não vou entrar em detalhes. Aqui depois vocês poderão ler com mais calma, ok? Olha só aqui do lado aqui, valor. O valor do DAE de alteração de dados, R$ 86,24. Exame psicológico, R$ 169,28. E a repetência do exame psicológico, caso ocorra, R$ 67,71. Ok, pessoal? Basicamente, esse aqui é o procedimento do DETRAN de Minas Gerais. Tem esses passos aqui. Aqui no topo, eles deixam a sequência, olha só. Informar os dados, exibir resultados, selecionar data e hora do exame, emitir o DAE. Você vai preenchendo por aqui, ok? E vai dando o avançar. Não tem segredo. Vamos para o DETRAN de São Paulo. Olha só. DETRAN de São Paulo. Estamos aqui no site detran.sp.gov.br. Diz assim. O que o motorista deverá fazer para incluir a informação na sua CNH de que ele exerce atividade remunerada? Quando o mesmo não exercia antes? A resposta está logo aqui. O motorista deverá solicitar a inclusão da informação de que exerce atividade remunerada em sua carteira nacional de habilitação a qualquer momento. Mas, para tanto, ele deverá se submeter à avaliação psicológica. Estamos percebendo que os DETRAN têm um certo padrão nesse quesito da atividade remunerada. Então, caso você não seja desses estados que eu mencionei até este momento, Minas Gerais, São Paulo, no DETRAN do seu estado, é bem provável que seja bem similar a esses passos aqui que nós estamos apresentando aqui, ok? Você também não terá dificuldade, caso precise, de solicitar a CNH, a inclusão da atividade remunerada na sua CNH. Então, vamos lá para a outra página que apresenta mais algumas informações. Basta clicar aqui e você vem para esta página aqui, da alteração de dados. Olha só. Carteira nacional de habilitação, indicando as novas condições do motorista no documento, como mudança de nome, sobrenome, filiação, data de nascimento, número de documento, inclusão, que é o caso deste vídeo, ou retirada da informação, abre aspas, exerce atividade remunerada, e retirada da restrição a uso obrigatório de lentes corretivas. Conforme este caso, né? Validade, alteração de seu nome ou sobrenome ou motorista profissional, mesma validade da habilitação original, ok, pessoal? Mesma validade. Retirada de restrição também, olha só, até 5 anos, definida pelo exame médico. Condições, ter a habilitação com foto em situação regular, nem suspensa, nem caçada. Ter a habilitação no prazo de validade. Solicitar o serviço no DETRAN-SP, unidade ou circunscrição regional de trânsito, SIRETRAN, do município onde o documento está registrado. Se o motorista mudou para o endereço de município de outra SIRETRAN, deve transferir sua CNH. Se o motorista habilitado apenas na categoria A deseja incluir a observação, abre aspas, exerce atividade remunerada, deve ter 21 anos completos e estar habilitado no mínimo há 2 anos na categoria A, além de ter obtido aprovação em curso especializado de motofrete e ou mototáxi. Então, o pessoal motociclista que nos acompanha aqui no nosso canal tem esse detalhe específico para vocês, ok? Eu também sou motociclista, mas no momento não inseri atividade remunerada na minha habilitação, ok? Não tenho pretensão de exercer atividade remunerada com a minha motocicleta. Mas caso vocês tenham essa necessidade e estejam aí no estado de São Paulo, tem essa peculiaridade aqui, ok? Talvez em outros estados também tenha alguma peculiaridade que você, no ato que estiver fazendo a solicitação de alteração de dados, você pode se dirigir ao DETRAN da sua região, do seu estado, que eles vão te passar informações adicionais. Aqui neste vídeo aqui, estamos passando apenas por alto, ok? Para dar uma noção para vocês sobre como é esse processo. Olha só, onde solicitar? Motorista da capital. Nas unidades. Aí tem aqui o nome de todas elas, não vou ler isso tudo, ok? Vocês depois voltem aqui e poderão ler com mais calma. Quero passar aqui para o DETRAN. Só mais uma última perguntinha aqui que fica muito a dúvida, né? Os motoristas que exercem atividade remunerada têm que fazer avaliação psicológica sempre que for renovar a sua CNH? Resposta, sim. Quando for fazer a renovação da CNH, os motoristas profissionais, independentemente da data da primeira habilitação, entre parênteses, permissão para dirigir, precisam fazer a avaliação psicológica, ok, pessoal? Essa dúvida aqui, acredito que está sanada. Por fim, para encerrarmos o vídeo, estarei comentando aqui com vocês no estado do Rio de Janeiro. Olha só. O que muda para os motoristas que exercem atividade remunerada? A partir de agora, ao renovar a carteira, os motoristas terão de fazer avaliação psicológica e registrar que exercem atividade remunerada na carteira de habilitação. Os motoristas de ônibus e vans, inclusive de transporte escolar, os motoristas de veículos de emergência e motoristas de transporte de cargas perigosas, terão que fazer cursos especializados e registrá-los na carteira, ok? Vamos para a próxima. Aqui, pessoal, nesse item aqui, a carteira de motorista apresentará a informação de que ele exerce atividade remunerada? Sim, a carteira nacional de habilitação trará a informação de que o motorista está apto a exercer transporte remunerado. O DETRAN só poderá incluir este dado na carteira nacional de habilitação do motorista após aprovação na avaliação psicológica, ok? Olha só, o motorista que exerce atividade remunerada tem a opção de não registrar a informação na carteira nacional de habilitação? Ele não tem essa opção. Na abertura do processo de renovação da carteira nacional de habilitação, o motorista tende a apresentar uma declaração de que exerce ou não atividade remunerada sob as penas da lei. Perceberam aqui, pessoal, não tem essa opção de não querer registrar. Nesse processo aqui, a pessoa já tem que informar, ok? É necessário fazer isso. Por fim aqui, pessoal, olha só. Como deve proceder os motoristas que fizeram o curso e precisam incluir a informação na carteira nacional de habilitação, mas a carteira ainda está na validade? Olha só. O motorista deve solicitar a alteração da carteira nacional de habilitação. Para isto, basta pagar a taxa do serviço de DUDA, entre parênteses aqui, né? Tem o código, R$144,68. Tem aqui esse botão para emitir o boleto. Ligar para o teleatendimento do DETRAN, através desses dados aqui, pessoal, não vou ler tudo. Depois, caso vocês precisem, basta só entrar em contato aqui com eles, ok? Pessoal, a princípio, é isso que eu queria passar para vocês. Independente aqui dos DETRANs, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, vocês devem aí entrar em contato com eles também para obterem informações adicionais para vocês estarem inserindo na habilitação de vocês a atividade remunerada. Meu objetivo foi apenas aqui passar por alto para vocês como que é o processo, a questão do exame psicológico que tem que ser feito e toda vez na hora que for renovar a mesma, ok? Pessoal, estarei encerrando o vídeo por aqui. Agora, no finalzinho deste vídeo, vou passar aqui aquela divulgaçãozinha que eu gosto de fazer sobre o fim do IPVA anual para imposto único, que estamos apresentando aqui no nosso canal. Se tornou uma sugestão legislativa. Caso você ainda não saiba, convido você a assistir. Caso você já tenha visto e queira nos acompanhar, será um prazer. No mais, um forte abraço a todos vocês e eu encontro vocês, é claro, no nosso próximo vídeo. Pessoal, essa aqui é a sugestão legislativa de número 42 de 2019. Ela fala sobre o fim do IPVA anual para imposto veicular na aquisição do veículo. Olha só a situação dela, como é que ela está. 898 sim e 6 não. Quando havíamos divulgado pela primeira vez, estava em 56 e já subiu bastante. Pessoal, antes dessa sugestão legislativa chegar a este ponto que estamos aqui, ela foi uma ideia legislativa. Se eu não me engano, essa ideia legislativa é de julho deste ano e ela precisava alcançar 20 mil apoios até o mês que vem, ou seja, o mês de novembro de 2019. Como fizemos uma divulgação ampla aqui em nosso canal, vocês participaram, várias pessoas aqui do canal participaram dessa votação aqui e têm nos acompanhado desde então. Então, ela alcançou os 20 mil apoios muito antes de novembro. Então, ela se tornou essa sugestão legislativa de número 42 de 2019. Ela fala sobre o fim do IPVA anual para imposto veicular na aquisição do veículo. Ou seja, seja ele novo ou usado. Então, aqui fica essa sugestão legislativa a uma consulta pública onde nós podemos votar, ok? Caso você seja a favor, vote aqui no sim. Caso você seja contra, vote no não. Ok, pessoal? O link dela estará na descrição. Então, pessoal, esta consulta pública está aqui disponível para nós votarmos. Caso você seja a favor, vote no sim. Caso você seja contra, vote no não. Então, pessoal, faça a sua parte aí. Divulgue para os seus amigos. Apresente para ele essa sugestão legislativa. Estamos aqui com 898 sim e 6 não. Então, vamos prosseguindo aí. Essa ideia, essa sugestão legislativa, ela pode se tornar um projeto de lei no futuro. E a forma de como é cobrado o IPVA pode vir a ser alterada. É uma possibilidade, pessoal. Então, vamos fazer a nossa parte, ok? Você que tem interesse em que seja mudada a forma como é cobrado o IPVA hoje. Pessoal, um forte abraço para vocês. Muito obrigado pela companhia. Depois, venha aqui, faça a sua parte aqui, vote nessa sugestão legislativa. caso você seja sim, caso você seja não. E eu aguardo você, é claro, no nosso próximo vídeo.